Um dos pontos mais legais que a gente tem aqui na City Blue é como a gente trabalha com as estampas. Elas são desenvolvidas todas exclusivas, personalizadas e dentro da nossa temática, o Nature Resort, a gente dividiu em famílias, como vocês podem ver. Essas famílias, elas vão desde estampas mais casuais até mais sofisticadas. Essa estampa é a Azulejo, da nossa coleção Nature Resort, e ela tem a inspiração nas porcelanas, composta por grafismos, arabescos e flores. Os florais são a grande aposta dessa estação. Mais uma vez, eles prometem tomar conta das ruas e a City Blue apostou neles bem coloridos, que tem tudo a ver com as nossas noites quentes de verão. Nada é tão sofisticado e atemporal quanto o velho preto e branco. E nessa temporada, a City Blue reinventou, dando um toque de modernidade e exclusividade ao preto e branco. O Animal Print conquistou de vez o mundo da moda. Ele aparece reinventado, mais fashionista, e a estampa Animal Print, ela já vai em várias temporadas. E é mais um hit dessa nova estação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL